Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na Bolsa Mais Fácil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Cadu e sem mais enrolação, bora começar! Você sabe o que é Hanuki? Sabe o porquê é feito Hanuki? Como é feito Hanuki? A época que é feito Hanuki? E a diferença do Hanuki para o Furuhatori? Não sabe? Quer descobrir? Já sabe! Segue no vídeo! Bom pessoal, cá estou eu voltando às atividades. Estava meio sumido aí, mas é porque eu tive uma leve a uma quase grave complicação de saúde e quase fui internado, mas já estou me recuperando e voltando às atividades normais, beleza? Por esse motivo, hoje trago este Pinus Thunberg aqui, ou melhor, Pinheiro Negro Japones. Japanese Black Pine, que já apareceu aqui no canal, inclusive vou estar deixando o card do vídeo aqui em cima para vocês assistirem e acompanharem o trabalho de transplante que foi feito nessa árvore para corrigirmos o substrato e melhorarmos a saúde dela. Este Pinheiro foi deixado aqui por um amigo meu para me retomar a forma de bonsai. Ele perdeu a forma, ele deixou aqui para mim retomar e vou aproveitar que eu vou fazer uma limpeza, um Hanuki nessa árvore e mostrar para vocês detalhe por detalhe de como é feita essa limpeza. No decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês a época que deve ser feita, como que a gente identifica na árvore, a própria árvore vai nos mostrar que está na hora de fazer essa limpeza. Vou mostrar como é que a gente identifica isso. Vou mostrar, vou mais ou menos explicar para vocês a diferença do Hanuki para o Furu Hattori, que é outro tipo de limpeza feito de uma forma diferente, com um propósito diferente, porque muita gente confunde os dois. Vou também mostrar para vocês, explicar para vocês o que vai ser feito esse ano nessa árvore, para vocês mais ou menos começarem a ter uma ideia de raciocínio quando a gente pega uma árvore assim para trabalhar. E vou escolher uma rama boa aqui agora e vou mostrar para vocês de pertinho, no detalhe aqui, como que faz. Então, vem cá! Bom pessoal, aqui ó, então, tem um galho aqui, já escolhi ele, que a gente vai fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês o indício, como que a gente sabe que está na hora de fazer o procedimento. É só observar aqui ó, na ponta aqui a gente tem as velas. O nome disso aqui é Nidon. Se vocês observarem aqui ó, a vela, ela está começando a inchar e ficar com a ponta desverdeada. Significa que ela está prestes a eclodir. Ela está prestes a estourar e começar o seu desenvolvimento. Então, esse é um dos indicativos que eu posso começar a minha limpeza, fazer a minha limpeza, para que a energia seja toda depositada nela e ela venha a desenvolver. Eu tenho aqui a rama principal e uma poluição de agulhas compridas e velhas aqui. Ó, essas agulhas aqui ó, só de tocar elas já caem, são todas amareladas. A gente tira elas todas, primeiramente a gente tira elas já para ir clareando a nossa visão. Aqui ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um broto aqui, como vocês podem ver, um broto aqui. E eu tenho outro broto aqui. Não tem necessidade nenhuma de eu ficar com essas agulhas que não estão em nenhum desses brotos, só estão nessa rama principal. Então, o que que eu faço? Eu venho tirando elas. Venho removendo elas, todas. Elas estão no meu ramo principal. Não estão no meu ramo. Agora, eu posso parar por aqui. Porque, se eu quiser, não preciso também ficar com essas agulhas que não, eu posso vir, diminuir, e vou rir a água gelada. Vamos nesse processo aqui, é rajim. Vou rir uma água gelada aqui, para diminuir um pouco das pontas queimadas. Vai queimar igual, isso é normal. Mas, diminui um pouco, não fica tão feio assim, tá? Aqui ó, então, limpei. Aqui ó, poderia tirar mais, mas eu tenho alguns brotinhos pequenos aqui. Então, eu vou deixar as agulhas na volta deles, para que eles se fortifiquem, agora que eles vão conseguir mais consolar e mais ventilação, ok? Aqui, e agora eu já tenho agulhas mais firmes, ó, tem que fazer força para tirar. Do contrário, quando eu tinha uma agulha doente, eu mal tocava e ela já saía. Agora não, agora eu tenho agulhas novas e bem firmes. Estou puxando, e eu tenho que fazer força para ela sair, ok? Vou fazer na árvore inteira, e aí eu volto para explicar para vocês as considerações finais do procedimento. Então, segue aí, sai bastante massa. Outra situação aqui, pessoal. Tenho a minha rama, o broto, tenho aqui na ponta. Aqui na ponta, né, aqui na ponta, a minha vela, o meu Midori, está começando a implodir para o seu desenvolvimento. Começando a implodir para o seu desenvolvimento. Só que eu tenho uma rama muito... Filmar uma mão, fazer com a volta é difícil. Então, perdão pela qualidade aí. Filmar uma mão, aí aqui, ó. Tenho ele, né, como eu já mostrei, e o broto poluído. Olha só a poluição que está isso aqui. Primeiramente, o que eu vou fazer? Vou remover essas agulhas aqui, ó. Que estão amareladas e já irão cair. Mal toca, ela já cai. Ó, mal toquei e elas já caíram. E vou limpar o excesso que eu tenho aqui no meu tronco principal, ok? Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum broto. Eu posso tirar essas agulhas todas. Elas já estão caindo. Elas são agulhas muito velhas. Removo todas elas. Ó, removendo todas elas. Tirei aqui, limpei um pouco desse excesso, ó. E deixei somente a pontinha com as agulhas mais novas aqui, ó. Lembrando que no fulguratório a gente faz uma seleção criteriosa. No ranuque não. Então eu já posso parar por aqui, ok? Bom, pessoal, terminei aqui todo o trabalho de limpeza que envolveu ranuque, rajiri e por aí em diante. Vou parar por aqui esse ano. O único trabalho que vai ser feito ainda nessa árvore vai ser os auto-enxertos. A enxertinha que a gente vai fazer lá por setembro, outubro. Não vou fazer nenhum trabalho de poda para ramificação de mequirim nessa árvore. Por dois motivos. O primeiro deles, porque ela foi recém-transplantada e eu preciso de crescimento e vigor para recuperar o sistema radicular. E o segundo e o mais importante é como eu irei fazer enxertos nessa árvore. Se vocês observarem, essas ramas longas que a árvore está toda descabelada, são ramas muito, mas muito velhas. E conforme cada ano vai se passando, o tempo vai passando, né? Cada vez mais a casca, a madeira, a estrutura vegetal disso aqui vai perdendo a porcentagem vegetativa dela. Ou seja, ela vai perdendo o metabolismo. Ou seja, se quando eu comecei lá com o meu broto novo, ele tinha 80% de chances de fundir o enxerto, agora ele tem lá 30, 40, baixou muito. Então, o que vai acontecer? Eu vou adubar essa planta com adubo químico, bastante nitrogênio para que eu tenha bastante auxina. E essas velas, os meus midori, que são os brotos, as velas, desenvolvam bastante, alonguem muito, porque eu necessito que elas alonguem bastante, para que quando chegar lá por setembro a outubro, eu tenha brotações longas, compridas, maduras, jovens, com a estrutura vegetal de galho jovem, aonde eu enxerte no meu tronco, nos pontos aonde eu vou querer criar palcos, volumes, patamares, respeitando a melhor linha de tronco possível para essa árvore. E aí, eu vou ter um percentual de êxito no meu enxerto muito mais elevado do que se eu simplesmente pegar e enxertar esses galhos velhos aqui. Então, por esse motivo, eu não vou fazer o mekiri. Agora, época para se fazer toda essa limpeza que eu mostrei no vídeo. Aqui, a gente já tem uma variável. Como assim uma variável? Lá no Japão, o período que eles fazem essa limpeza, compreende aqui no Brasil ao mês de maio. Porém, sem embargo, não é em todas as regiões do Brasil que a gente vai fazer no mês de maio. Por quê? Porque no sul, a gente tem uma temperatura, no norte, a gente tem outra e por aí em diante. Então, como que a gente sabe? Aqui, na minha cidade, na cidade onde eu moro, faz frio. Frio que eu falo temperaturas negativas abaixo de zero. Quando começa a despencar a temperatura aqui, é igual um tubogã. No inverno aqui, é frio mesmo. Vocês podem observar pela coloração intensa e que o palmatron aqui começou a soltar, né? Então, geralmente aqui de madrugada, lá por umas 3, 4, 5 da manhã, está fazendo aí menos 2, menos 5 graus. E isso está fazendo com que, agora, no mês de maio, ou seja, antes mesmo de chegar em junho e julho, essas velas comecem a desenvolver. Esse ano, eu fiquei doente e parece que a planta e o clima esperaram eu me recuperar para poder mexer. Porque a recém agora, hoje é dia 1º ou 2º, dia 2º de junho, a recém entramos em junho. Parece que eles esperaram para eu me recuperar. Isso foi bom. Então, eu faço o Hanuk em junho. Aqui, na minha cidade, eu faço em maio. Vai depender, geralmente, aí do frio que vai fazer no ano. Se você, na sua cidade, mora numa região onde não faz frio, os pinheiros e as plantas vão reconhecer como estação o ápice do inverno lá por junho e julho. Então, faz a limpeza, faz o Hanuk em, entre o final de junho e início, no mais tardar, início de julho. Mas, como que é preferível? A gente sempre vai ficar atento, como eu já falei no vídeo, aos brotos, às velas, aos midori. Atento sempre a isso. Quando ele começar a inchar, ficar com a ponta verde, é sinal que vai eclodir, que vai começar a desenvolver. Faz o Hanuk, ok? Ah, Cadu, até agora tu só falou, falou e falou e blá, 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 mas não nos disse qual que é a diferença entre o Hanuk e esse tal Furuhatore aí. Só para terminar, então, qual que é a diferença entre Hanuk e Furuhatore? As duas, os dois são limpezas, mas com propósitos diferentes. O Hanuk vai promover uma maior aeração, ventilação e insolação, fazendo com que eu tenha uma copa, uma planta com muito mais vigor, mais limpa, bonita. Vou acordar gemas internas aqui, por causa de todos os fatores de luminosidade que maior vai incidir aqui dentro da minha brotação. Com isso, eu vou sempre compactando mais a minha árvore. E o Furuhatore é uma limpeza que promove como principal objetivo o balanço, o equilíbrio de energia, ou seja, brotos fracos, eu deixo mais agulhas, brotos fortes, menos agulhas. Muita gente acha que é, na parte inferior da minha árvore eu tenho que deixar mais agulhas e no ápice eu tenho que deixar menos agulhas, e isso não é correto. Nem sempre eu vou ter que deixar mais agulhas embaixo, menos agulhas no ápice. Vai ter casos onde eu vou ter que deixar mais agulhas no ápice e menos agulhas embaixo. Por quê? Porque cada broto tem uma força diferente. Tudo depende da força do broto. Então, não existe uma receita de bolo. Ok? Em regra básica, para vocês não se perderem, se o broto é forte, deixe menos agulhas. De dois a três, quatro pares de agulhas. Se o broto é fraco, deixe de quatro a seis pares de agulhas. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Por hoje é isso. Vejo vocês em breve. Vou ter que dar uma parada agora com uma postagem de vídeos para mim criar uma nova frente de conteúdo, porque devido a problemas de saúde, como eu já falei, eu perdi completamente meus vídeos de frente. Vou ter que produzir mais. Então, o canal vai dar uma leve pausada aí com o upload de vídeos. No máximo aí um mês. Vai ser rápido. Eu vou baixar a cabeça e vou trabalhar para que isso seja o mais breve possível. E vejo vocês no próximo vídeo, não sei quando vai sair, com mais conteúdos bacanas aí, como esses que estão sendo lançados no canal. Para quem ficou até aqui, um abração. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal aí embaixo, se ainda não for inscrito, para não perder nenhum vídeo que eu venha postar no futuro. Fechou? Vou estar deixando aqui em cima um conteúdo descontraído, comédia para toda a família se distrair, assistir e se animar no final de semana. Para quem quiser ir lá e dar uma força, se inscrever e deixar o like também. E aqui abaixo, um conteúdo, uma super aula, completaça sobre retração de seima. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau!